A 26ª Feira da Cássia e do Turismo apresentou um variado conjunto de atividades para todos os seus visitantes. A Corrida de Galgos foi uma das competições. Hoje organizamos aqui a primeira corrida do campeonato da Associação Galeguera e Libera do Norte. É o início do campeonato. Já há alguns anos que se faz aqui o início do campeonato. Onde isto é composto por três categorias. Categoria de importados, nacionais e cachorros. Onde são trelas de seis ou quatro cães, dependendo do número de cães. Onde são eliminadas sempre, são epeliminatórias, passam sempre os três primeiros até chegar os seis finalistas. E apurar depois do primeiro ao sexto, no final do dia. Em termos de prémios, isto já é mais um desporto como hobby. É por gosto. Há umas corridas que dão algum valor monetário, uma coisa mínima. Outras não dão nenhuma. Pronto, estamos a tentar... Isto já vem há muitos anos, mas estamos a tentar divulgar isto ao máximo para que as pessoas compreendam e percebam que isto é um desporto saudável e que tem pernas para andar porque é merecido o esforço dos proprietários. Inicialmente, iria ser feita no mesmo sítio do ano passado. Depois, achámos por bem, a nível de condições de piso, não tinha as condições necessárias por causa de não aleijar os animais. E resolvemos fazer a mudança em prol dos gols. A outra pista enxercava um bocadinho e tínhamos sempre alguns problemas lá. Este ano resolvemos, com a direcção, escolher outro local para que isso corresse da melhor forma. Muita adrenalina canina e pó foram soltos para o ar durante a corrida.